Olá, bom dia! Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o IBGE acabou de divulgar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, que avançou 0,47% em maio. É uma desaceleração na variação mensal da inflação que teve diversas altas muito intensas nos meses passados. No ano, os preços ao consumidor subiram em média 4,78%. O resultado de maio foi influenciado principalmente pela queda no custo da energia elétrica e pela desaceleração dos preços dos alimentos. Passagens aéreas e os remédios foram os vilões do mês. E mudando de assunto, o Dia Nacional da Imunização, comemorado hoje, reforça a importância da prevenção de doenças. No Brasil, há atualmente campanha de vacinação contra o sarampo, a gripe e a covid. O objetivo da celebração é lembrar do papel das vacinas na prevenção de diversas doenças. Algumas vacinas impedem que o paciente seja contaminado pela doença e outras impedem a contaminação de forma grave. Com a queda na cobertura vacinal nos últimos anos, principalmente entre as crianças, o dia ganha ainda mais importância. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde mostra que o índice médio de vacinação no país está em 67% abaixo do ideal, que é entre 90% e 95%. O Brasil se tornou referência internacional pelo Programa Nacional de Imunização, que colocou o país no primeiro lugar do mundo na oferta de vacinas gratuitas para toda a população. Ao todo, 45 imunizantes diferentes são oferecidos para diversas faixas etárias no país. Atualmente, o país conta com três campanhas de vacinação em andamento, gripe, sarampo e covid-19. Todas as crianças de seis meses até menos de cinco anos devem ser vacinadas contra o sarampo. Já a vacinação contra a gripe protege contra as formas graves da infecção pelo vírus influenza. A meta é vacinar 90% de todos os grupos que integram o público-alvo da campanha. Já a campanha contra a covid começou a aplicar mais um reforço em grupos com idade superior a 50 anos e profissionais de saúde. São Paulo confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos. O paciente é um homem de 41 anos que viajou para a Espanha. Outros quatro estados investigam mais suspeitas. Dos nove casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil, um já foi descartado no Ceará. Dos demais, cinco são do sexo masculino e três do sexo feminino, com idades de 25 a 60 anos. Patrícia Carvalho, que é integrante da sala de situação que divulga e direciona as ações de vigilância, contou que os casos monitorados estão em Santa Catarina, Rondônia, São Paulo, Ceará, Porto Alegre e Mato Grosso do Sul. Nessa quarta, a Prefeitura de São Paulo confirmou o primeiro caso na zona oeste da capital. O paciente, que retornou de uma viagem à Espanha, está em isolamento no Hospital Emílio Ribas. A varíola dos macacos foi descoberta pela primeira vez em 1958, em colônias de macacos mantidas para pesquisa. O primeiro caso humano dessa variante foi registrado em 1970, no Congo, e posteriormente relatado na África Central e Ocidental. Os sintomas iniciais da doença costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, gânglios inchados, calafrios e exaustão. E nos destaques internacionais, um relatório de um centro de pesquisas vinculados ao governo sul-coreano afirmou que a Coreia do Norte gastou até 650 milhões de dólares em testes de armas que poderiam ter sido investidos em esforços para conter a covid. O regime de Kim Jong-un gastou mais de 400 milhões de dólares no desenvolvimento e nos testes de 33 mísseis disparados no ano, de acordo com o relatório do Instituto Coreano de Análise de Defesa. O centro de pesquisas, vinculado ao governo sul-coreano, afirmou que a quantia poderia permitir contra-atacar a crise alimentar e fornecer uma dose única de vacina a todos os norte-coreanos. Ainda que a imprensa estatal afirme que o surto de coronavírus está sob controle, a Organização Mundial da Saúde disse na semana passada que a situação está piorando. A Coreia do Norte rejeitou em várias ocasiões as propostas da OMS para fornecer vacinas, além de ofertas de ajuda médica da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. O país enfrenta ainda uma escassez de alimentos, situação que se agravou com o bloqueio alto imposto para evitar a pandemia e com as sanções internacionais contra o programa de armas. A China registrou alta no comércio exterior em maio. E no mês anterior houve queda devido às duras restrições anti-covid que começaram a ser flexibilizadas. Os resultados ruins de abril coincidiram com o confinamento do fim de março em Xangai, a cidade de maior população do país e um dos principais portos do mundo, que ficou paralisada devido às restrições. Apesar do confinamento ter acabado parcialmente em 1º de junho, a retirada de algumas restrições em maio permitiu a retomada da produção por algumas empresas. No mês, as exportações da China avançaram 16,9% em ritmo anual contra 3,9% em abril, que foi o pior resultado desde 2020, segundo a alfândega. As importações também cresceram 4,1% em ritmo anual após a estagnação no mês anterior. O economista Rajiv Biswas do SP Global Marketing Intelligence explicou que o fluxo cotidiano de containers no porto de Xangai voltou a 95% do nível normal em 24 de maio. O excedente comercial da China passou de US$ 51,1 bilhões em abril a US$ 78,76 bilhões em maio. E de volta ao Brasil, olha só, antes de encerrar, o Dia Mundial dos Oceanos foi comemorado em Copacabana, no Rio de Janeiro, com um enorme abraço. Confira. Uma multidão se reuniu na famosa praia de Copacabana para simbolicamente abraçar o mar. O ato foi para lembrar o Dia Mundial dos Oceanos. A corrente humana também serviu para conscientizar sobre a importância da preservação dos oceanos. Após o enorme abraço, os participantes recolheram lixo da praia. Para mim, a importância desse tipo de evento é justamente essa. É unir pessoas, fazer com que elas vivenciem, para elas se transformarem. E para que a sociedade, a união, para que todo mundo esteja ali proposto a fazer o bem. A minha sensação é de muita inspiração, na verdade, de ver tantos movimentos potentes juntos em prol da conservação do oceano. É um movimento que me inspira a levantar todo dia e estar aqui conhecendo as pessoas. O que me traz aqui, o que sempre me traz aqui, é estar em contato com a natureza e preservar um pouco mais dos nossos oceanos, ter um pouco mais de consciência ambiental que está faltando. O evento, organizado pelo Instituto Rout Brasil, é a segunda edição do projeto Aquele Abraço, que reúne pessoas de todas as idades que se sentem inspiradas a ajudar a fazer o bem. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Obrigada pela companhia.